Tá carãozinho pronto, fez um molhinho abogonhesa também que tá fechado ali, ó, uau, molhinhozinha abogonhesa, e é isso rapaziada, deve ter um mangão porque vai começar a gravação, esquece. Vambora, vambora, vamo começar mais um vídeo pra vocês, fala Vinicius. Começando mais um vídeo, acabou todo pra cima, sabe por quê? Porque agora a gente tá rodando, comprar as primeiras coisas da casa nova, fala tu Vinicius. Primeiras coisas, primeiras compras, porque que a gente vai ter que se virar nesses dias que a gente vai estar né? A gente vai ter que se virar, então a gente tem que comprar, a gente tem que comer, a gente tem que, né? Eu acho que vou comprar só chocolate, bala, biscoito, entendeu? Vou virar assim mano. É, vou comprar fini, vou comprar tudo mano. O que que você acha Tato? Fala tudo. Cara, eu acho o fini principal. Principal, né? É o nosso almoço, nossa janta. A gente deu sorte que o Tato saiba cozinhar, entendeu? Que vai salvar a gente. Vai salvar a nossa vida. Mas eu também cozinho, eu brinco mano, eu brinco. Eu brinco também. Eu brinco de cozinhar. Eu dou uma, eu dou uma... Eu preciso dar uma ajuda, então a gente tá... Eu sou curioso, eu sou curioso. Passa fome a gente não passa né? Fala tudo, é verdade. A gente tem que só definir o que que a gente vai comprar. A gente vai falar que é cinco dias né? Quer dizer, agora é quatro. É. O que 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 você pensou Tato? O que que a gente pode fazer? Cara, eu gosto de feijão. Feijão também gosto de feijão. Lasanha. Nossa, lasanha é boa. Lasanha é boa. Tem que ser coisas fáceis né? Coisas fáceis. É, o que que acontece? A gente tem que ver coisas rápidas também, porque a gente tá gravando a série. Então... Miojo. É, miojo é uma boa. Miojo é uma boa. A gente tem que ver coisas rápidas porque senão a gente perde muito tempo fazendo comida. E a gente tem que gravar porque a série tem que ficar pronta pra vocês. A gente tem que gravar aí, senão a gente vai ficar pronta não rapaziada. Não vai ficar pronta não. Então tipo, a gente tem que correr agora. Estamos indo no mercado, vou filmar pra vocês a gente comprando as coisas. É, eu quero chocolate porque ontem à noite eu necessitei de um chocolate. Nossa, eu até não tinha. Gabriel, cara, a gente não pensou num chocolate, né cara? Verdade, a gente não pensou. E agora eu preciso comprar um chocolate pra mim, né? Porque eu necessito de um chocolate. E é isso. Vamos agora fazer as primeiras compras da casa nova. Partiu, né? Partiu, partiu. Todo mundo chega lá pra gravar, os caras vão chegar cheio de fome pra comer. E aí... A gente precisa alimentar essas crianças. Mas é isso. Vambora, vambora. Os nossos atores. É. Mas é isso. Vamos comprar lá as paradas e eu vou filmando pra vocês. Rapaziada, chegamos no mercado já. Ó, a gente vai pegar algumas coisinhas, ó. A gente vai comer macarrão carne moída, então pegamos carne moída. Pegamos uma carne moidazinha. É, amanhã no almoço vai ter estogonofe. Pegamos bacacapalha, que é tipo costarda. E hoje à noite vai ter cachorro-quente pra gente, pra gente dar produção na série e tal. Então a gente vai pegar agora a salsicha e o pão. E é isso. Ó, pegamos cebola também, pegamos um monte de coisinha. Mano, eu quero chocolate. Vamos lá, a gente tem que me dar uma missão de chocolate. Quando é uns caralho brigadeiros à noite. Top, top. Top, tá? Então vambora. Aí ó Vinicinhos, Vinicius, Vinicius. Levar pro Drico, ó. Coca, Coca Zero pro Drico. Ó, o Drico Tato bebe Coca Zero. É. O Drico falou assim, mano, eu só quero uma Coca Zero. Por favor, pega pra mim. Drico, tá aqui ó. Coca Zero. Que mais? A gente tem uma manhã não, você tem uma manhã também? Ó, já tá nascendo aqui, hein. Tá crescendo, tá crescendo. Aqui é só de 1,5 litro, não tem de 2,1 litro. Que mais? Que mais que a gente pega com isso? Mano, olha, pode pegar pão, café da manhã. Pão, ó, boa. Porque ó, o nosso cachorro quente já tá nascendo. Creme de leite pro Strogonofe. Creme de leite pro Strogonofe, boa. Eita, deixa eu levar. Caiu aqui, eu vou levar 3 chocolatezinhos. Tá bom, Benicinho, os 3? Tá bom, tá bom. Aqui, o chocolatezinho e bala. Levar uma balinha, né? Pegar uma mentos. 2 mentosinhas. E é isso, agora a gente tem que... Agora tá bom. Passar tudo e ir pra casa fazer o almoço, que vai ser a próxima missão também do dia, entendeu? Fazer o almoço. Meu Deus, fazer o almoço. E é isso, partiu então? Vai. Bora. Vambora, vambora. Tá bom, o Gabriel não ajuda aí, só grava. Ah, é. Tô vlogando, tô vlogando, vai. Bota aí, bota aí. Esse cara aqui, a gente comprou bastante coisa, hein? Ah, a gente comprou... Compramos o necessário, pô. Não é nada ainda, né? A gente comprou o necessário pra... Necessário pra sobreviver uma semana. E é isso, ó. E agora, depois a gente volta aqui e compra mais coisa. A gente compara pão? Cachorro quente? Não. E aí? Vai comprar pão de cachorro quente. A gente compra depois? Vai na padaria. Na padaria a gente compra, na padaria a gente compra. Ou a gente faz um macarrão com linguiça mesmo, também tá tudo certo. Fecha aí. Bom... Bora pra casa, então. Vambora. Partiu. Por quê? Gravação em meia hora. É gravação em meia hora. A gente nem almoçou, né, Vinicius? A comida ainda tá pronta ainda. Ah, e você podia pedir pro... Patrick? Patrick... Já ia botando... Verdade, verdade. Você tá fazendo macarrão, porque ele tá lá. Macarrão já tá lá, pô. É até um meio pronto, né? A gente gravou um. Verdade. Verdade. Então eu comprei espaguete também. Tem espaguete. E é isso. Vambora, rapaziada. Partiu casa. Porque a gente tem que fazer a comida e começar a gravação de hoje. Porque aí depois a galera chega. Let's go. É isso. Bora, bora. Tá. Carrãozinho pronto. Pronto, filho. A gente fez um molhinho à bolognese também que tá fechado ali. Ó. Uau. Molhinhozinho à bolognese. Esquece. E é isso, rapaziada. Deve ter um mangão porque vai começar a gravação. Esquece. E é isso. Na moral. Vamos quebora, né, Gabriel? Só quero ver se você sente é gostoso, hein, Tato. Quero só ver, hein, Tato. Quero só ver, hein. Me colocaram de empregado doméstico aqui hoje. Cozinheiro. Quero só ver. Cozinheiro. Cozinheiro. É isso. Vou comer também, tô com fome. Bora. É o seguinte. Já devoraram um bis aqui, já. Ó. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Ninguém fecha o pau nessa casa. Mas, ó. Se liga. Ó, tá com biscoito ali. Ó. Tem mais bis aqui. Ha, ha, ha. A gente comprou biscoito pra rapaziada. Biscoito, biscoito. Ó, tem mais biscoito também. A gente comprou coisa pra fazer estogonof lá, né? Tem um medinetezinho pra fazer estogonof. Ah, é batata palha. E tu? E quem já fez almoço hoje? Macarrão, estogonof? Tipo, a gente tem duas opções pra fazer o almoço de hoje. Como vocês virem aí no vídeo, ontem a gente fez o macarrão. Porque a gente tá gravando esse vídeo em dois dias. Porque, né? Porque hoje é a primeira manhã. Hoje é a primeira manhã que a gente acorda aqui na casa. E a gente vai mostrar pra vocês desde o café da manhã até o almoço. E é o seguinte. Duas opções hoje. Ou comer um macarrão que sobrou de ontem. Que eu acho que é a melhor opção pra amanhã. Eu acho que é a melhor opção. Ou fazer o estogonof, que eu acho que é melhor fazer o estogonof pra amanhã. Uhum. Entendeu? Também acha. E amanhã eu acho que alguém deve almoçar aqui, o Drico ou alguém. Isso. Aí já faz o estogonof pra amanhã. A gente fica de boa, pá. E é isso. Fazer um cafezinho agora. Fazer um cafezinho agora. Mano, a gente fez umas compras maneiras ontem. Eu achava, eu jurava que as compras que a gente fez ontem não iam dar. Ah, e você mostrou aqui, ó. A gente comprou uns energéticos também. A gente comprou uns energéticos. Queijo. Salsicha. Tem macarrão. Tem macarrão. Mas esse pezinho também. Uma sede. Uma sede também. Vamos tomar umzinho. Aí tipo, praticamente foi isso que a gente comprou aqui. Boa. Não estava esperando por esse momento. Esse momento. Tem ele brusco. Tem ele brusco. Mas... Tem ele brusco. Mas... Pô, a gente podia dar um tipo de oficina também, né? Bora. 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 Então é isso, rapaziada. Agora vamos só... Geladão. É, agora é só a gente fazer a comida. Bora fazer a comida. E comer e começar a gravar hoje. Porque hoje tem bastante cena. Olha. Já começamos as gravações aqui. Já fala pro... Oiê. Mais um dia. Foi muito triste gravar sem mim ontem. Cara... Assim... Foi bom, né? Até que foi bom. Foi meio grande depressão. Foi bom. E hoje é mais um dia ou menos um dia? Mais um menos um. E tudo igual, Alves? Vai lá comigo, putão. Cara, é o bigodinho do homem. Esqueça. Conta um pouco do seu personagem pra galera. Meu personagem tem um bigodinho lindo. E é o Diego, o mongoloide retardado. Isso. Tá brincando. É um garoto bobão, pô. Bobão igual eu. E apaixonado pela Jessiquinha. Cadê a Jessiquinha? Olha lá o outro. É a Jessiquinha. Jessiquinha. Tu quer dizer que são um casal na série? São um casal. Não sei, será? Será que a Jessiquinha vai dar bola pro Diego? Vai mesmo, mesmo. Como é que tu vai dar bola com um bigodinho desse? Ah, não. Esqueça tudo. Vai dar bola com um bigodinho dentro. Seria mais fácil se você não tivesse bigodinho. Ninguém resiste a esse bigodinho. Gente, se a Pedro tá ali e vai trocar de roupa. Pode, a Jessiquinha pode tudo. Hummm. Dá um beijinho pra galera ver então. Só a Jessiquinha pode. Não, só na sério. Só na sério, só na sério. E tu, Bruna Rauta? Fala seu personagem pra galera. Eu tenho crush? Eu sou tímida, gente. Sou quietinha. Mas eu tenho crush. Me apaixono aí na série. Né? Quem é o crush dela? Eu ou o Gabriel? Quem será? É o Drico. É o Drico. Vai, Drico, que vive um triângulo aí. Vai que tem um triângulo amoroso. Eu faço... Não pode pegar não. Que foi? Não? Não pode pegar não. Estou pegando chocolate aqui, cara. Não pode pegar chocolate não. Não pode, não pode. Calma, né? A gente acaba de comer, faz compras aqui pra casa. Chocolate destrói, mano. Acabou. Acabou. No início do vídeo tava cheio de chocolate. Agora não tem nada. Acabou. Ó, eu faço o Paulo. O personagem é quietinho, é nerd, entendeu? E tem uma crush também que vocês vão ver na série. E o Gabriel Escriba faz quem, Gabriel Escriba? Eu faço o Lucas. Lucas Lagos. Porque o cara é brabo. O cara é o cara dos vlogs, entendeu? É... O cara é o cara dos vlogs. Ih! O que que é? O cara é o cara dos vlogs e você que está vlogando. E eu que estou vlogando. Rapaziada, vamos gravar a série. Ó, um beijão pra vocês, entendeu? Tamo junto. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Se você gostou, deixe o like aí embaixo, se inscreve no canal. Lembrando vocês que tem vídeo novo todo dia. Às 4 horas da tarde. Então faz maratona, irmãos Escriba. Assiste todos os vídeos. Ih, rapaziada. Assiste a série, né? É isso. Dia 15 pra vocês. Dia 15 pra vocês no canal dos irmãos Escriba. A gente tá avisando mais pra frente como é que tá ficando. Dando alguns spoilers pra vocês. Ih! Vocês não podem perder nada, entendeu? Cadê ele de sapendo? Ele de sapendo foi trocar de roupa, porque ela vai gravar uma cena agora, entendeu? Então ela vai aparecer no próximo vlog do canal aí. É isso. É isso. Beijo! Tamo junto. Até amanhã com o Badu Vidnest. Cadê o bicho, cara? Acabou o bicho, acabou o bicho. Cadê? Ah, obrigado. Muito obrigado. Guardei pra você. Ah, guardou pra mim? Muito obrigado. Então é isso, galera. Beijo pra vocês e até amanhã com o Badu Vidnest às 4 horas da tarde. É nóis! Valeu, falou e tchau e fui! Tchau!